E aí galera do YouTube, uma novidade pra vocês aqui, ó, nós vamos mostrar pra vocês hoje como que tira adesivo do carro aqui, ó, beleza? Ó, se estiver gostando aí, ó, se inscreve no canal, toque o sininho, dá um like, eu tô aqui no Kevin, o Zé, o Zé não quer mostrar a cara dele, ele é... Ele quer ser famoso, mas o Kevin vai ser famoso, Deus quiser, né Kevin? Eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui, beleza galera? Olha pra vocês verem aqui, ó, ó, o maçariquinho, ó, puxa aqui, eu vou mostrar pra eles, quer. Aí gente, ó, como é facinho, ó, com a sofrador, com o sofrador, ele tá puxando a fita aqui, ó, ó. Aí esse lado daqui já foi tirado já, galera, ó, ó, ó como ficou, ó, beleza? Ó, ainda tem que tirar esse pedaço tudinho aqui ainda. Olha a gente que é, galera, ó. Vai, esquenta e puxa, ó, pra você tirar seu adesivo do seu carro. Se o carro estiver envelopado, aí você faz isso aí, ó, galera. Beleza? Aí pra vocês verem como é facinho, ó, mas mesmo que uma coisa descascar a mandioca, gente. Aí, mesma coisa que descascar a mandioca. Ou se não, quando você toma sol demais na praia, e começa a soltar o couro, ó, mesma coisa aí. Aí, galera, aí, ó, se vier gostando aí, ó, troca o sininho, dá um like aí, ó, ajuda a gente aí, divulgar aí. Se vocês tiverem novidades aí, vocês comentem embaixo aí pra gente aí, galera. Assista o vídeo inteirinho que vocês vão ver as novidades, ó, ó, pra você ver aqui, ó. Olha o que ficou aqui, ó, já tinha um pedaço. Pra você ver, então, é aí, galera. Daqui a pouco nós vamos mostrar ele terminadinho, senão ele vai ser bacana, vai ficar. Ô, Zé, seu vagabundo, olha ali, ó. Aí, galera, aí, galera, o tanque já tirou aqui já, galera, olha pra você ver aqui, ó. Olha pra vocês ver, ó, o tanque já foi, galera. Olha pra você ver, ó. Ó, ó, inscreva no canal aí, gente, ó. Olha pra você ver a novidade. Se vocês nunca viram isso, ó, como que tirou o corinho do carro aqui, ó. Aqui depois de muito. Ó, adesivo do carro tava ressecado, ó, nós tamo tirando aqui, ó. Se vocês nunca viram isso, tá vendo hoje, gente? Ideia do Zé, aqui, ó, ideia do Zé. E depois com o secador de cabelo. O secador de cabelo vai tomar. Esse secador de cabelo é bom tomar ou não é, Zé, então? Eu faço. E esse reforça, ele arrementa a caixa d'água com ele tudinho. Aí, tudo bem, galera? Aí, galera, tá quase finalizando, ó, você vê aqui, ó. Agora, essas manchinhas aqui, que tava trincada ali, tava trincado, aí passou naquilo. Mas na hora que eles começarem a lixar aqui, tirar a cola, aí vai ficar chique. Vai ficar quase igual a esse lado de cá, aqui, galera. Vai ficar quase igual a esse aqui, ó, lisinho. Depois vai polir, vai ficar chique, beleza? Aí, ó, se tu gostou aí, inscreve no canal, toque o sininho, dá um like aí pra gente, beleza, galera? Aí, galera, ó, acabou de tirar o adesivo agora, só falta fazer a limpeza aqui, aí já já eu mostro pra você o andamento aqui, beleza? Aí, galera, agora o processo aqui agora, é esse aqui agora, ó, tá tirando a cola. Ó, 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 ó Vou mostrar ele já quase terminadinho, vou passar a serinha nele aqui. Olha, você viu isso aqui é bonito, bacana. O Kevin correu atrás do Zé, perguntou para o Zé como ele fazia para ele tirar o adesivo Zé. A ideia é para ele usar uma sopladora, nós já tinha um soplador aqui, é só mão de obra só. Beleza? Olha, você vê o quanto de cola que sai, gente. Aí, galera. Aí, galera, você vê, ó. Ó, está finalizando aqui, ó. Beleza? Agora a cola já tirou tudo, a cola já. Agora é só passar a politriz desse maneiro aqui já, para poder corrigir. Beleza? Algum restinho ficou para trás, ela sai tudo na máquina. Aí você vê que já ficou, galera, limpinho, né? Então, aí, ó. Certo o vídeo inteirinho, para vocês verem como que é facinho fazer. Beleza? Você pode fazer. Aí, galera. Depois tirou a cola, tirou o adesivo, agora nós vamos passar uma massa para polir. Beleza? Nossa, para polir. Aí, a gente vai passar uma massinha no capô. A gente dá um tempinho para secar o pouquinho, né? Daí, vai direto já. Direto. É? Está quente, né? Uhum. E aí, vamos lá.